Tudo bom, comunidade de mamangá? Se inscreva aqui no meu canal, Obreio Ricardo, criança adulta, gente. Mangação pra minha resenha. Mangação pra minha resenha infantil. Ok, isso é bom pra o fim do meu... Do fim do... Do nervoso, do meu juiz de criança. Então, vem sorrir que o circo já chegou. Vem picar. Você tá com depressão? Vem assistir ao meu canal. Mangação pra minha resenha. Então, mangá é bom, é resenha, né? Então, é só ir assistir, tá bom? Tchau.